Maíra de barriguinha. Mostra aí, Maíra. This is Martin. Martin. Martin Luther. Fingerman, ficheiro. E beleza. Estão recebendo quem aqui? Estão recebendo a Lana. Gabi e Ariel. Está ótimo. Maíra está com 5 meses. Vamos com essa baixinha. Está vendo o filminho. Acabou agora, depois de um paracetamol. Nada como um paracetamol, viu? Né, amor? Estou feliz da vida, né, coca? Sim. Né, né, né. Paracetamol é bom, senhor. Vem cá, amor. Chegou? E os médicos, tudo bem. E o resto, tudo bem, né, né? Acho que...